Eu serei preso se a partir desta tribuna denunciar que alguns ministros do STF se tornaram tudo o que causa mais nojo à sociedade brasileira. Eu serei preso se disser que as decisões de alguns ministros do STF tornou a Suprema Corte em um sistema ditatorial que persegue os críticos, prende sem o devido processo legal, atropela a Procuradoria-Geral da República e despreza o artigo 53 da Carta Magna? Me diga se eu serei preso se disser que o STF não cumpre o artigo 2º da Constituição que trata da harmonia entre os poderes, pois se tornou um superpoder com intervenções indevidas nos demais poderes da República, cooptando através de ameaças, presidentes de partidos e deputados a votarem conforme os seus interesses. E o voto impresso, auditável, mostrou o quão poderosos são os tentáculos do STF nesta casa, no Parlamento Nacional. Me digam, senhores, para que eu avise aos meus filhos se o pai deles será preso por dizer que a Suprema Corte do meu país faz inquéritos ilegais e fraudulentos e que pratica o contorcionismo jurídico para dar aparência de legalidade, aparência de legalidade às suas inclinações ditatoriais? Será que eu serei preso se disser que quem transformou a opinião em crime foi a Suprema Corte? que quem soltou um bandido para ser candidato a presidente da República foi a Suprema Corte? que quem mais representa o que é o establishment nesse país é a Suprema Corte? eu serei preso se disser que a maior oposição do presidente da República é a Suprema Corte? que quem cerciou o direito de ir e vir dos brasileiros foi a Suprema Corte? que quem quebrou esse país com decisões equivocadas foi a Suprema Corte? e que o maior responsável pelas mortes de Covid foi a Suprema Corte? ao denunciar isso, eu quero o fim da Suprema Corte? não, mil vezes não, não quero o fim da Suprema Corte porque o fim da Suprema Corte seria o fim da Justiça e da própria República mas afirmo, sou crítico e continuarei a criticar o comportamento de ministros fora dos limites constitucionais está depois? educada ? ?